Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula. A gente está falando de história do município de Japeri. Eu peguei um resumão aqui de toda a história para a gente trabalhar os principais temas baseados até na minha experiência com a Banco e Banco. Beleza? Então assista a primeira aula para saber do que eu estou falando, essa experiência aí no esquema. Vamos lá, vamos falar de história de Japeri. A gente vai entrar para um outro tema agora, pessoal, que é a caracterização. Esse tema aqui é muito importante. A aula 1 e a aula 2 são extremamente importantes. Demais. Primeira coisa que cai muito, IBAN, IBAN AMA. IBAN toma isso aqui com café da manhã todos os dias. O que? Japeri pertence à região metropolitana. O estado do Rio de Janeiro é separado por diversas regiões. Regiões é o que? São aglomerados de municípios. Região serrana. Região metropolitana. Região baixadas litorâneas. E nós temos a região metropolitana, que pertence a quem? Japeri. E aí temos também, na região metropolitana, eu volto para mim aqui, o município do Rio de Janeiro, que faz parte. Belfor Roxo, Cachorre Macacu, Duque de Caxia, Agua Pumirim, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Mesquita. Até Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Miritis, Seropédica e Tanguá. Esses fazem parte da região metropolitana. É muito importante. Olha, os municípios que também abrangem. São importantes? Não tão quanto Japeri. Tá? Não tão quanto. A banca não tem mania de cobrar isso aqui. Ela não tem mania de cobrar limites. Bom? Vamos lá. Segundo tema, banca e banca, não, mas nem preciso dizer. O município tem um único distrito-sede. Como você lê? Distritos são separações administrativas. Deixa eu colocar essa luz aqui para ficar mais claro, né? Beleza. Distrito. Distrito, né? São regiões administrativas. A banca, o município, ele divide aí a área dele em alguns distritos para facilitar. E o município de Japeri só tem um único distrito e é o distrito-sede. Ocupando uma área total de 3, de 81,9 km², corresponde a 1,1% da região metropolitana. Por quê? Porque a região metropolitana são esses municípios aqui. São municípios muito grandes. São Gonçalo, por exemplo, é gigante. Nós temos municípios muito grandes aqui. Então, o Japeri, ele faz parte só de 1%. É como se isso aqui fosse toda a região metropolitana, com vários municípios. Quais municípios, Alexandre? Esses estão aqui em cima. Belfor Rocha, Rio de Janeiro. E Japeri fez parte apenas de 1,1%. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Iban Amar. Tá? Iban Amar. O que é Iban Amar? Os limites do município. São municípios que fazem limites, que estão do ladinho. Paracambi, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Queimados e Seropédicos. Bota comigo. Você vai ter que decorar esses nomes. Ah, deixa eu ver. Tem que decorar. Iban sempre. Com os limites. Ah, qual desses municípios não faz limite? Ou qual desses municípios faz limite? Então, toma cuidado. É importante você memorizar esses nomes. Beleza? Bota lá. Essa parte aqui, já falei importante, trocamento ferroviário. Também importante você levar para a prova. Bem tranquilo. E aqui, pessoal, tem as rodovias. Em Cabo Frio, a banca cobrou. A banca cobrou. Mas também, só tinha três rodovias, mais ou menos, de acesso, muito conhecidas. E aí, a banca acabou cobrando. Se você quiser fazer uma leitura, beleza. Pega os pontos principais. Tá bom? Então, faça uma leitura, para não se acostumar. Compensa memorizar isso aqui, se esforçar muito? Não compensa. Se você tiver dificuldade, eu não recomendo você memorizar isso aqui, para você não gastar o seu tempo, tá? Porque não é sempre que cai. Esporadicamente cai. Bom? Então, novamente, por rodovia alcançada, alcança a Via Dutra, em Seropédica, tá? Então, eu consigo alcançar a Via Dutra em Seropédica, ao sul, pela J125, que segue rumo ao norte de Miguel Pereira, beleza? É J125. Enquanto a J93093 liga a localidade de Engenheiro Pedreira ao município de Queimados, a Sudeste. Beleza. O arco rodoviário da região metropolitana, BR-493, que faz a ligação do porto de Sepetiba, em Itaguaí, à BR-101, em Itaboraí. Passa por Seropédica, Japeri e Nova Iguaçu, aconselhando a BR-040, em Duque de Caxias, onde se conecta BR-116 até Magé. O terceiro e último trecho, ainda sem duplicação, segue para Guapimirim e chega a Itaboraí, no Trevo de Manila. Então, esses são os acessos, né? A respeito das rodovias aí. Bom, pessoal, não precisa focar tanto, é muito confuso, de fato. Bom, vamos lá, ó. Não esqueça de adquirir nossas questões. Assim que estiver pronto, eu vou botar nos comentários, tá? Me siga no Instagram também, pra ficar por dentro. Eu falei sobre essas questões, qualquer coisa você pausa o vídeo, faça a leitura. Nós teremos também as questões de legislação municipal, tá? E obrigado por colocar ali no Instagram, pra você saber das novidades. E tirar a sua dúvida. Qualquer dúvida, bota no comentário aí, que ele responder, tá bom? Então, ó, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Foque no que eu falei. Volta pra cá. Os limites do município, a região metropolitana, a qual eu já pedi faz parte. Assunto extremamente importante, beleza? Alessandro, gostei desse slide aí. Se você adquirir qualquer uma das questões, os slides vão para você de brinde. Top, top, né? Então, até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.